Já está em vigor a nova lei que garante 95% de descontos em dívidas do IPVA e mais três impostos estaduais. O prazo de adesão encerra no dia 15 de dezembro. Nós vamos conferir na reportagem de Bruna Leão. Ficar em dias com todas as contas às vezes é difícil para os brasileiros. E depois que o valor inicial se junta aos juros então, mas quem quer entrar em 2024 mais leve ainda dá tempo. Foi sancionado o refis 2023, que oferece descontos de até 95% em multas e juros sob impostos estaduais. O Estado está apresentando um refis dos tributos do ICMS, dos tributos do ITCMD, do IPVA, das taxas de licenciamento do DETRAN. Então o Estado está dando uma redução de até 95% dos juros e acréscimos moratórios para que eles possam pagar isso à vista. Mas também eles podem parcelar com a redução de 70% desses encargos e ainda parcelar esses tributos. Com os descontos e a possibilidade de parcelamento, o contribuinte em atraso tem a oportunidade de quitar suas dívidas. A regularização por meio do refis, ele abre oportunidades para o empresário, porque aí ele regulariza, tem a sua certidão de regularidade fiscal. E pode participar de processos licitatórios, pode participar de outras oportunidades de negócio. E no caso do contribuinte pessoa física, que é ali do IPVA, da taxa de licenciamento, é a oportunidade de você andar tranquilo. Agora com o governo do Estado já propagando essas blitzes. Então você tem aquela questão de fazer esse pagamento, regulariza o seu carro, deixa tudo bonitinho com o DETRAN. E aí você pode passar tranquilamente por uma blitz sem ter problemas, viajar, que também impacta na vida do contribuinte. E o ITCMD são débitos que geralmente são bem altos, são transferências cartoradas que a gente sabe que são custos bem altos. E pelo que eu vi da legislação, o desconto vai até 95% se você pagar à vista, então é um desconto bom. Para o parcelamento, os descontos se dão da seguinte forma. Para a parcela única, 95% de desconto. Até 3 parcelas, 90%. Até 6 parcelas, 80% de desconto. Até 12 parcelas, 70%. E todas com vencimento a cada dia 15 de cada mês.